Oi turminha do terceiro, estamos de volta, professora Regiane, a gente vai continuar nossa aula de matemática, temos muita coisa para ver ainda, já toda turma continua aqui, não é? Toda turma. E quem continua aqui comigo? Bom dia, terceiro ano, eu sou a professora Francielle, continua aqui nessa aula de matemática junto com a professora Regiane, é a segunda aula de matemática do dia e a última, né? Isso mesmo, para o terceiro ano aí, agora a gente encerra por aqui, não é? Mas antes de encerrar, temos muita coisa para fazer, começando pela habilidade que a gente precisa ler e saber o que nós vamos trabalhar. Então vamos lá, EF02MA04, compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições. E agora a gente vai pular um pouquinho. Nós precisamos desta tabela ainda para usar nesta aula, por isso que a ProRê repetiu a tabela aqui, eu já falei que a gente tem que ir e voltar na tabela para responder, então não adianta, né? Deixar lá só na primeira aula, a gente vai usá-la aqui novamente, por isso que ela está aqui no nosso material. Vamos lá? A gente já leu na primeira aula, mas a gente vai dar uma lida rapidinho de novo, porque a gente sabe que tem crianças que precisam, não é mesmo? Vamos lá, criançada. Então nós tínhamos Cachorrinho, 27 Carrinho, 99 Joystick, quantos? Três Bola de praia 120 Isto Urso rosa 72 Urso marrom 102 Então a gente só reviu aí um pouquinho da tabela, ok? Então vamos lá. O que vamos aprender? O que será que a gente vai aprender em ProFran? Você me ajuda? Ajuda, professora. Então o que vamos aprender? Nesta aula vamos compor e decompor alguns números. Roberta disse para Mateus que ela pode escrever a quantidade de urso soza de diferentes maneiras e apresentou uma possibilidade. Será que a gente pode mesmo escrever os números de diferentes maneiras? Eu acredito que sim. Eu também. Será que a criançada aí acha que isso é verdade? Eu posso escrever um número de diversas formas? O que vocês acham? Coloquem aí, né? Acho que é importante a gente pensar nisso. Com certeza. E olha como ficou aqui, Fira, o número 72. Ó, 72 está lá na nossa tabelinha e ele foi colocado aqui, olha lá. 10 Mais 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 1 Mais 1 Será que deu 70 e 2? Isso é o que chamamos de decomposição? Isso, compor e decompor números que está lá na habilidade. Legal. Isso mesmo. Agora, será que deu mesmo? Vamos ver aqui? Vamos. Olha lá, me ajuda, Fira. 10 10 20 30 40 50 60 70 E 1 E 2 72 72, não é? E aí? Tem outro jeito de escrever a quantidade aí de ursos rosas? Quem que é o urso rosa mesmo? Quanto que tinha? Opa, não lembro agora. É o 72? É o 72 Ah, tá. Professora Rê fazendo pegadinha, né? Olha lá, ursos rosas, está aqui, ó. Então, a gente já viu uma forma. Tá. E nessa forma foi aí, né? Dezena, mais dezena, mais dezena, porque 10, a gente forma uma dezena, certo? Então, agora a gente vai pensar em outras formas de escrever o 72, esse tal 72. Será que eles podem nos ajudar e ir colocando lá? E aí, pessoal, nos dêem dicas aí, ideias de outras formas que podemos escrever esse 72, a professora... Esse 72. Maílza já mandou uma? Já? O que que ela colocou lá? Eu dou 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 10, mais 1, mais 1. É. Então, nós temos aqui, ó, 20, mais 20, 20, mais 20, 40. Mais 20. Mais 20. 60. 60. Mais 10. Mais 10. Mais 10. 60. 60. Não, 70. Isso. Mais 1. Ela pôs mais 1. E mais 1. E mais 1. Igual, 70 e... 2. 2. Eu tinha pensado em 1 que a professora Maria mandou também. Que é o 50, mais 20, mais 1, mais 1. Também. Então, repete para mim, por favor. Para o... 50. 50. Mais 20. Mais 20. Mais 1. Mais 1. E mais 1. E mais 1. Aí, nós temos, olha lá. 50 mais 20. 60. Mais 1, mais 1. 72. 72. Eu tenho até uma outra forma aqui também. Vou colocar, tá bom? Tá bom. Eles estão mandando várias. Pronto. Que legal. Ó, 40 mais 30 mais 2. Igual 72. Gente, tem muitas formas que a gente poderia... Olha lá, 25 mais 25. Mais 20. Vou colocar essa daí. Tá. Repete para mim, por favor. 25. 25. Mais 25. Mais 25. Mais 20. Mais 20. Mais 1. Mais 1. E mais 1. E mais 1. Que é a professora Solange que mandou. Perfeito. Poderia colocar 2 aqui, né? Também. Mais 2. Aqui no finalzinho, ó. Né? Podíamos usar aqui o mais 2. E daria 72. O aluno Guilherme disse, né? Essa é a segunda opção que nós demos. Ao invés de colocar 1 mais 1, só o mais 2. Então, ficaria 50 mais 20 mais 2. Que também daria 72. Perfeito. Vamos no próximo. Acho que deu aqui o 72 bastante, né? Tivemos aí 1, 2, 3, 4 formas. E teriam outras, hein, criançada? Teriam outras. Apresente outra forma de escrever a quantidade de cachorrinhos. Só vou dar uma dica aqui agora. Lá na apostila do Aprender, nesta atividade, está pedindo para as crianças darem sugestão de escreverem outros números ali da tabela. Para a gente não ficar aqui perguntando, nós já colocamos do cachorrinho. E a gente vai mostrar as possibilidades. E depois, criançada, peguem ali os números da tabela e vão fazendo. Vão decompondo, compondo, decompondo e compondo, não é? E quantos cachorrinhos tinham? Eu acho que era 27, mas eu não sei, né? Ah, a gente vai olhar. Eu também, se eu falar que lembro, olha lá, cachorrinho, muito bem. 27. A gente acertou aqui, ó, 27. É esse que a gente vai usar, né? 27 cachorrinhos. Vamos lá. Eu acho que até vai ficar um pouquinho mais fácil. O que você acha? Eu também acho, porque assim, perto do, o número é menor. Vou colocar aqui, ó. São 27, ó. Ó, já deram opções. Deram, então você vai me falando o que eu vou colocando por aqui. A Proma Ilza deu a seguinte sugestão. 10 mais 10 mais 7. 10. mais 10, mais 7. Dá 27? Dá 27. Dá 27. A professora Carolina deu outra, que seria 17 mais 10. 17 mais 10. Vamos lá. 17 mais 10, igual? 27. O que mais? A professora Maria Aparecida mandou. 10 mais 10, mais 5, mais 2. Legal. Vamos lá. 10 mais 10, mais 5, mais 2. 2. Formamos o 27. É, como a professora Eliane disse, são vários os métodos aí, né? São vários. Eles colocaram ali do 5 também. Sim, ó. Vamos pôr do 5? Ah lá, 5. Mais 5. Mais 5. Mais 5. Temos 15. Mais 5. Temos 20. Mais 5. E mais 2. E mais 2. Dando 27. Olha lá, criançada, não é gostoso ir brincando disso? Você vai pensando numa série de coisas, escrevendo o número de diferentes maneiras. É muito legal. Aí colocaram do 7 ali também, né? Várias possibilidades. Então, vamos continuar. Quantas a gente deixou aqui também? Vem 4, ó. Uma, né? Uma, duas, três, quatro possibilidades da criançada escrever o número 27. E agora, hein? E agora, profeira? O que a gente tem por aqui? Como que a gente pode brincar desse negócio de compor e decompor? Com aquelas cartelas sobrepostas. Isso, isso mesmo. Com as fichas sobrepostas. E a gente preparou, não é? O material aqui, ó. Já pensando, temos aqui. As unidades estão laranjas. Como está aí no material, tá? Unidade laranja. Temos aqui as dezenas verdinhas. Certo? E temos a centena, que é o que a gente vai usar hoje. Então, preparamos aqui até a centena. Podíamos colocar a unidade de milhar também, mais para frente a gente vai estar fazendo isso. Mas lembrando que a gente está relembrando uma habilidade. Então, a gente vai usar os números, por enquanto, aí menores. O que a gente tem aqui de proposta? Ó, com as cartelas, então vamos lá. Com as cartelas abaixo, qual número é possível escrever? E aí a gente vai brincar um pouquinho. A Profran vai me ajudar, claro. Então, 200 e o 9. Isso, 200 e 9. Separadinho, primeiro, Profran, para a gente ver como é que fica os dois separados, né? Temos aqui 9 e 200. Opa. Isso. O 9. Aí elas já estão colocando lá, ó. Sim. 209. Se é a unidade, brinca um pouquinho aí com a gente, Fran. Se é a unidade, eu vou pôr aonde? Aqui. Isso. Se eu colocar no meio, vai dar certo? Aí eu precisaria de uma ficha de dezena, não? Não, sim, mas se eu colocar vai formar o número... Ah, 290. Então, olha como é importante a gente pensar. Que foram as duas opções que a professora Ivani mandou. Ela mandou 209 e 200. Não, mas nesse caso, não. Pensando que a unidade é o laranja... Então, 209. A gente só pode formar 209. Para formar o 290, nós teremos que ter... Usar a outra. Essa ficha aqui, né? Isso mesmo. Tá. Então, olha lá. Já vamos pensar aqui que a gente formou quem? 209. A Profran já mostrou muito bem ali para a gente. Porque a gente vai ter, né? Como eu falei, ó. A centena está em azulzinho. As unidades estão laranjas. E a gente tem as dezenas aí verdinhas. Então, eu só posso montar pensando em como a gente organizou. Não é? Então, vamos lá. Agora, olhando para o próximo número. A gente tem aqui, ó. Vou ler com a criançada. 100, 30 e o 8. Que número a gente forma com o 100? Uma centena, a gente pode falar, né? Uma centena, três dezenas e oito unidades. Que número que a gente forma pensando... Ah lá, elas já estão colocando lá para a gente, né? O 100 e 30 e oito. Então, ó. E dá para ficar em cima certinho, né, Pirofran? Sim, ó. Coloquei a dezena aqui. Isso. Olha lá, criançada. E a unidade aqui, ó. 100 e 30 e oito. E se a gente olhar para esse número... Ah, mas eu não tenho dessa cor. Pinta! Escreve normal aí os quadradinhos. Pinta a fichinha mesmo. E pode ser de qualquer cor, né? Lembrando que aqui neste material que a gente está usando, a nossa unidade ficou laranja. E a nossa dezena verde, a centena azul. Pode fazer da cor que quiser. Pode não usar cor, não é? Deixa ali a centena inteirinha e só vai montando os números. O importante é a gente identificar essa composição e decomposição. Tá bom? Então, nós formamos quem mesmo? 100 e 30 e oito. 100 e 30 e oito. E agora? Vamos mostrar aqui, ó. A gente tem 200, 200, 20 e o dois. Então, nós temos duas centenas, duas dezenas. Olha este número, hein? E duas unidades. Já estão colocando lá, ó. Mas estão falando que no EMAI tem as fichas sobrepostas. Tem, tem todo o material. No EMAI tem mesmo as fichas. Dá para recortar, dá para usar. Tem mesmo. Então, olha, separadinho, como está lá no nosso PPT. E a hora que junta ali, Profran, mostra para a gente. Nós temos 222. Dois. Tudo dois, hein? Olha lá. 222. Perfeito. Agora, eles que vão sugerir para a gente. O que você acha? Gostei. Não é? Na verdade, pensando aí no material, a criança até essa atividade que nós fizemos, ela está ali, desse jeitinho. E para a gente pensar em outras atividades, que eu já falei que não dá para ficar só naquilo que tem. Tem que ir fazendo mais. Então, a gente vai brincar um pouquinho. E vocês irão sugerir para a gente. E a gente só vai dar a dica, não é? Qual é a primeira dica? A primeira dica, Profran, o que a gente tem ali? A centena. A gente tem alguma coisa com centena. São três unidades ali, né? Então, são três. Isso. Então, a gente sabe que este número vai ter que ter centena. Ok? E vai ter que ter? Unidade. Ele vai ter dezena? Nesse, não. Nesse, não. Então, a gente tem que pensar direitinho. Vocês vão sugerir aí para a gente. Pensem em alguma coisa que a gente não usou, não é? O que vocês querem que a gente coloque? Eu já estou colocando lá, 100 mais 9. E aí? Ah, lá. Números mais altos. 500. Vamos lá? Vamos pegar o 500? Vamos. Pegar o 500. Sugestão ali da Pro. Opa, que esse veio a mais com o 1, né? Que ela disse. Isso, 500 com o 1. Então, separadinho. A Pro Fran colocou para a gente primeiro, olha lá. E aí, juntando? E juntando, deu 501. Olha como é interessante. Vou colocar aqui, ó. O 500, ó. 500 e 1. E se a gente for pensar justamente no que a gente comentou agora há pouco, né, Pro Fran? Tenho que tomar cuidado onde vou colocar, porque senão muda o número. Com certeza. Não é? Então, formamos o 501. Lembrando, né? Como foi dito, a ficha de unidade só ocupa o local da unidade. É de dezena, é de dezena. A gente não pode mudar. Isso, isso. Mudar. Isso mesmo. Porque senão a coisa vai ficando toda aí, a gente não vai entender o que está fazendo. Né? Voltando aqui. Agora nós temos, de novo, outro número para pensar. Um número com centena, ele continua tendo que ter centena. Um número que tem a dezena e agora que tem a unidade. Então, nosso número, para ficar composto bonitinho, vai precisar... Já peguei ali uma dica, hein? Já? Já, mas vai falando aí, pronto. Não, eles vão, então, ali com centena, dezena e unidade. A professora Eliane deu uma sugestão aí, de 800 com 20 e com 4. Esse ficou grande, olha lá. Criançada, 800, é o azul que está na mão ali da professora Fran. O número 800, aí nós temos o 20 e o 4. Então, na verdade, nós temos oito centenas, duas dezenas e... Quatro unidades. Quatro unidades. Vamos colocar aqui, então. Oito centos... Qual que era o outro? E 20. Oito centos e 20. Isso. E o outro quatro. E o outro quatro. Então, outra forma de leitura, vamos de novo rever, ó. Oito centenas, duas dezenas e quatro unidades, que formará, que formou o oito centos e vinte e quatro. Olha só, hein? E agora, já apareceram outras sugestões? A Proisaura mandou. Vamos pensar de novo qual é a dica da escrita, criançada. A dica é, tem que ter centena, tem que ter dezena e tem que ter unidade. Não é? Isso. Então, o número tem que ter ali as três ordens. Qual você prefere, a de quatrocentos ou de trezentos? Ah, a gente não usou quatrocentos ainda, né? Vamos usar quatrocentos. Então, vou pegar a da professora Isaura, que ela falou quatrocentos. Perfeito. Com o setenta e o nove. Quatrocentos e setenta e nove. Nós temos ali, ó, o quatrocentos em azul, o setenta em verde e o nove, né? O setenta, que é a dezena em verde e o nove unidade laranjinha. Então, vamos colocar aqui, quatrocentos e setenta e nove. É isso mesmo? Isso mesmo. Como que a gente pode ler? Qual a outra forma que a gente já mostrou aqui? Então, nós temos quatro centenas, sete dezenas e nove unidades. Tudo isso aí vai formar quem mesmo? Quatrocentos e setenta e nove. Eu errei. Fui olhando para o quatrocentos, olha aí. Fui olhando para o quatrocentos e acabei escrevendo. Foi para cá? Quatrocentos e voltei tudo e foi para outra lousa. Vamos lá. Quatrocentos e... Setenta e nove. Setenta e nove. Formamos, então, três números, certo? Revendo aqui. Quinhentos e um. Oitocentos e vinte e quatro. Quatrocentos e setenta e nove. Pensando que a gente, no primeiro, não tinha dezenas, certo? Certo, pronto. E no segundo e no terceiro, a gente precisou para compor centena, dezena e unidade. Bastante coisa para pensar, não é? Daria para a gente formar aqui outros números. Alguém deu uma sugestão ali, ó. Novecentos com novecentos. Acompanha aí, rapidinho. Ah, o novecentos com noventa e o nove. E o nove. O maior número aqui. O maior número que a gente consegue formar a verdade com as nossas cartelas aqui. Que é sobrepondo, né? Quinhentos e noventa e nove. E a gente pode ler ali, né? Nove centenas, nove dezenas e... Nove unidades. Nove unidades. E daria para fazer aqui muitas coisas, né? Ainda. Bastante. Vários números. E é o que eu falei, que a gente nem colocou a unidade de milhar aqui, hein? Porque senão a gente teria ainda muito mais possibilidades, não é? Muito obrigada, professoras e professores aí, por nos acompanharem. Vocês que são excelentes, que estão colocando aí para a gente. A gente precisa de vocês. Por favor, precisamos muito, não é? Com certeza. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.